Fala, pessoal! Hoje, dia 27 de dezembro de 2023, saiu, então, uma portaria para preencher algumas grandes lacunas que ficaram do decreto de julho de 2023, esse ano. Nós temos pessoas muito sérias aqui no YouTube, pessoas com um amplo conhecimento jurídico e que vão poder esmiuçar essa portaria e passar com precisão como vai funcionar daqui para frente. Mas essas análises levam um certo tempo, tá? E eu estou me propondo a fazer um resumão aqui do que saiu e do que mais vai impactar, na minha opinião, tá? Então, posso estar equivocado em algum detalhe, não tenho um vocabulário técnico jurídico, então, vamos lá, de forma rápida e simples. Validade do CR? 3 anos. Ah, mas o meu decreto, o meu CR, ele tem validade para 2030. Ele vai ter validade de 3 anos a partir do decreto de julho de 2023, ou seja, em julho de 2026, ele vai vencer, tá? Se atente para isso. A atividade de tiro esportivo, de lazer ou recriação, tiro recreativo, não existe mais. É rendimento ou formação, certo? Idade. A gente sabe que o CR é concedido, normalmente, para pessoas acima de 25 anos. Acontece que pessoas abaixo de 25 anos tinham um tratamento especial. Então, pessoas de 18 a 25 anos podem conseguir tirar o CR e vão atirar com armas do clube ou de outro atleta com autorização expressa. Pessoas entre 14 e 18 anos, somente com autorização judicial e acompanhado do responsável. A validade do laudo psicológico passou para 2 anos, tá? Se você tiver alguma alteração nos seus dados cadastrais, você é obrigado a apostilar isso, a informar isso. E agora, a gente tem uma previsão legal, que é 15 dias, ou seja, por algum motivo você mudou seu endereço. Você tem 15 dias para informar isso, para apostilar isso. De novo, como vai ser, eu não vou entrar em detalhes. Eu estou fazendo um resumão aqui para quem quer pegar algumas informações aí dessa portaria nova. Então, a gente tem essa previsão legal de 15 dias para estar informando alterações em dados cadastrais. Nós temos aquela questão das participações. Realmente vai ser por calibre. Então, se você fez as 8 participações, 8 com cada calibre em eventos distintos, você é atirador nível 1 e consegue renovar o seu CR, revalidar o seu CR. E isso vai ser comprovado pelos 3 anos de validade do CR. Ou seja, daqui a 3 anos o seu CR vai vencer, você vai revalidar ele, você vai ter que comprovar que nos últimos 3 anos você teve o mínimo de 8 participações por calibre em cada intervalo de 12 meses. Não é no último ano, é nos últimos 3 anos, que é a validade do CR. Existe uma previsão que, por casos de força maior, não atingir isso pode ser avaliado, é uma exceção, mas não sei como vai funcionar essa questão, não ficou claro para mim. Então, lembrando, no mínimo, 8 participações e nós estamos falando de nível 1. Já vou chegar na questão dos níveis. A habitualidade, ela é por calibre, porém, o clube costuma informar a habitualidade pelo livro, é uma. Mesmo que no livro você assine que atirou com 3 ou 4 armas diferentes, informe ali a quantidade das munições, é informado para o sistema uma habitualidade. Como isso vai funcionar, não ficou claro aqui. Isso vai depender, agora, de ser trabalhada essa portaria pelo exército. Renovação. E aqui é uma coisa um pouco tensa. Vamos dizer que o seu nível, o seu CR venceu, você vai revalidar ele. Você vai ter que adequar seu acervo ao seu nível. Se você ainda é nível 1 e você tiver um acervo que não é condizente com o nível 1, você pode vir a ter problemas. O que está escrito ali? Diz que, ao fazer a revalidação, renovação, você tem que adequar o seu acervo ao nível qual você é atualmente, ressalvo as restritas adquiridas antes do decreto. Ao meu ver, aqui, se você tiver nível 1, 4 armas, 2 restritas, 2 permitidas, tudo certo. Porque estas duas restritas foram adquiridas antes do decreto. Então, elas não contam, mas vão contar como número para o total de 4 armas. Agora, se você tiver daqui a pouco 6 armas e for nível 1, provavelmente, 2 delas você vai ter que se desfazer. Como? Tem duas opções. Ou você transfere, pode vender, ou entrega para o governo, para ela ser destruída. São essas duas opções. Existe a opção de, antes de vencer, você apostilar a atividade de caça, tentar transferir para lá. Enfim, mas é um detalhe, né? Está bem claro que se o teu acervo não estiver adequado com a tua quantidade permitida pelo teu nível, tu tem que adequar o acervo. Você vai se puxar e vai fazer várias competições, vai chegar no nível 3, vai comprar mais armas, né? Agora, depois do decreto, no futuro. E aí, você daqui a pouco, por algum motivo de força maior, ou simplesmente começou a participar menos, a hora de revalidar o seu CR, se você não tiver mais no nível 3, aquelas armas que não são adequadas, né? Se você tiver comprado alguma restrita depois dessa portaria, depois do decreto, vai ter que se desfazer dela. Se comprou mais armas além do limite, vai ter que se desfazer, tá? Essa é a minha, meu entendimento com o que está escrito aqui. Guia de trânsito, tá? Para tiro esportivo, 12 meses para treinamento, 1 mês para competição. Significa que, se a competição for no seu clube, o clube para o qual você tem a guia de treinamento, é a guia de treinamento. Essa guia de competição é para locais os quais você não tem a guia própria, tá? Porque a guia deve conter o destino. Não especifica como, mas diz que tem que ter o local de partido e o local de destino, tá certo? Para caça, muito interessante, a caça vai ter também, tem previsão de guia de treinamento, então 12 meses para guia de treinamento e 6 meses para caça, para atividade de caça. Guias para outras finalidades também, 1 mês. Outras finalidades, eu acredito que seja manutenção, né? Você vai levar para um armeiro ou algo assim. Os CRAFs, assim como o CE, 3 anos de validade, e nesse caso, todos eles vão vencer, né? No dia 21 de julho de 2026. Então, nossos CRAFs que vinham para 10 anos, vão vencer 3 anos depois do decreto de julho de 2023. Então, julho de 2026. Insumos. Coisas boas e coisas ruins. O bom, agora nós temos uma cota de pólvora. Nível 1 e caçador, 3 quilos. Nível 2, 6 quilos. E nível 3, 12 quilos. Detalhe. Só vai poder comprar insumo quem tiver apostilado máquina de recarga. Então, se você comprava insumo para recarregar na arma de um colega ou do clube, não vai mais poder comprar. Ou você apostila ou não compra mais. E as quantidades de insumos para recarga, como espuleta e projétil ou cápsula, saem daquele quantitativo anual que a gente tem. O caçador é tratado um pouco diferente. Ele pode comprar 500 munições por ano, por arma. Diferente do atirador esportivo, que é aquela quantidade por ano, independente do número de armas que ele tem. E lembrando que o caçador pode ter 6 armas, das quais 2 podem ser restritas. Então, 4 permitidas, 2 restritas. Não é 6 mais 2, tá pessoal? Vamos fazer essa confusão aí. Agora, a gente tem aqui um outro detalhe, que é no artigo 99. A partir da data atual, quem não comprovar 8 participações por calibre a cada 12 meses, não terá o CR renovado, salvo com justificativa. Isso aqui, eu já falei antes, eu estou reforçando agora. Quem quiser dar uma conferida lá na portaria, é o artigo 99 que fala isso. E os níveis? O tempo mínimo de nível é 12 meses. Não vai progredir de nível sem ter ficado pelo menos 12 meses no nível. Tá bom? E vai contar a habitualidade para nível, é a menor que tu tiver. Então, se você tiver 4 calibres, esse calibre aqui, vamos dizer, 9 milímetros. Tu tem competição nacional, internacional, tu atira pra caramba, tu é um atirador de alto desempenho, campeão brasileiro de tiro, o que for. Se uma dessas outras armas aqui, de calibre diferente, vamos dizer, você tem ali uma espingarda calibre 12, que você atira eventualmente. É a que menos habitualidade você vai ter. É essa que vai contar para o seu nível. Então, não adianta ser campeão brasileiro aqui de PSC, se você tem uma arma no seu acervo de atirador esportivo, que você atira pouco. O seu nível vai ser definido pelo calibre de menor habitualidade. Então, isso é, vamos dizer assim, cabuloso, né? É uma coisa que ficou bem chata. Mas você tem uma arma que você até gosta, mas não é a arma que você mais pratica, ela vai puxar seu nível para baixo. De momento era isso. Era para ser um vídeo rápido, já deu aí 11 minutos. Lamento se eu falei alguma coisa errada. Agora, os próximos dias vão estar saindo, como eu falei, vídeos de pessoas já conhecidas e respeitadas aí no mundo do tiro. Pessoas aí com amplo conhecimento jurídico e que vão poder esmiuçar e falar com uma assertividade muito grande a partir de agora como vai funcionar as coisas. Beleza, pessoal?